E mais uma vez ele está chamando, tem prioridade aqui no painel paulista, Marcelo Bonholli trazendo tudo que movimenta Araraquara e a nossa região. Acho que veja só na manhã dessa segunda-feira, aqui na Prefeitura Municipal de Araraquara, um homem armado com um facão e uma pedra tentou acessar o sexto andar da Prefeitura, onde fica o gabinete do prefeito. Segundo informações, quando percebeu que a Guarda Municipal iria abordá-lo, o indivíduo fugiu sentido do Terminal de Integração e a Polícia Militar foi acionada. O homem foi encontrado próximo ao Terminal de Integração, sem a faca e sem a pedra, ele seria um morador de rua. O caso foi registrado em relatório policial e a gente não tem informação se este caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ele estava beudo ou não? Acho que estava, parece que estava meio embriagado. Então é isso aí, ou teve algum argumento para poder invadir a Prefeitura? Tinha algum argumento e não falava nada, hein? Não, na verdade ele não deu versão, Madalena. Deu versão. Ele não estava nem com o facão, nem com a pedra. Ele tentou subir ali no sexto andar, fugiu quando percebeu que ia ser detido e depois a polícia acabou abordando ele sem nenhuma ferramenta, não sem nada. E por isso ele só constou ali no registro policial e no registro da Guarda Municipal. Está muito bom.